Como a folha seca voa Como um barco à vela sobre o mar Livre quero estar em sua presença Vou esquecer de tudo e te adorar Sem reservas quero me entregar Pois quando sinto a sua glória Tenho vontade de voar Derrama sobre mim a glória Eu quero transbordar Vem sobre este lugar Derrama a tua unção Eu sei que tua glória não tem fim Me deixe te adorar Tocar teu coração Quero sentir tua presença em mim Vem sobre este lugar Derrama a tua unção Eu sei que tua glória não tem fim Me deixe te adorar Tocar teu coração Quero sentir tua presença em mim Faz de mim o que quiser fazer Eu entrego a ti o meu viver Como oferta vive em teu altar Diante do teu trono eu quero estar Diante do teu trono eu quero estar Prostado no santíssimo lugar Pois quando sinto a sua glória Tenho vontade de voar Terrama sobre mim a glória Eu quero transbordar Vem sobre este lugar Derrama a tua unção Eu sei que tua glória não tem fim Me deixe te adorar Tocar teu coração Quero sentir tua presença em mim Vem sobre este lugar Derrama a tua unção Eu sei que tua glória não tem fim Me deixe te adorar Tocar teu coração Quero sentir tua presença em mim Derrama a tua unção Derrama a tua glória sobre nós Derrama a tua unção Derrama a tua unção neste lugar Ele diz Que Deus, teu ag чиçado, meu amor Que do teu trono eu quero estar Melhor o amor Oh, oh 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 Prostado no santíssimo lugar Oh 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 Vou esquecer de tudo e te adorar Oh 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 Mas quero me entregar Vem sobre este lugar, derrama a tua unção Eu sei que tua glória não tem fim Me deixe te adorar, tocar teu coração Quero sentir tua presença em mim Vem sobre este lugar, derrama a tua unção Eu sei que tua glória não tem fim Me deixe te adorar, tocar teu coração Quero sentir tua presença em mim